Olá amigos do YouTube, sejam todos bem vindos ao meu canal Há umas duas semanas atrás eu postei um vídeo no meu canal Que eu tava replantando uma dendóbrio, só que ela tava só o bubo Pra lembrar vocês é uma que eu ganhei da patroa da minha esposa Ela disse que não tinha paciência de cuidar e tava com um substrato bem velho Aí eu troquei o substrato, tudo E que é esse bubo aqui ó, que eu tô mostrando pra vocês Esse aqui da frente que tá com essa vareta aí Eu falei que quando viesse um broto, eu ia fazer um novo vídeo pra tá mostrando pra vocês E aqui está aqui ó, o broto aqui ó Pra vocês verem aqui ó, tá saindo ó Aqui ó O brotinho bonito que tá saindo agora né Acho que dá pra vocês verem aqui né Aqui atrás aqui ó Então é isso que eu queria estar mostrando pra vocês hoje gente Ela tá reagindo Em duas semanas já Deu esse broto aí, era só o bubo né É, pra quem não lembra o vídeo, pra quem não viu Eu vou tá deixando o link do vídeo aí na descrição desse vídeo aqui que eu tô fazendo agora Que vocês tão vendo aí Aí pra quem quiser tá vendo como que eu plantei ela É só abrir a descrição do vídeo aí e clicar no link E é isso aí que eu queria estar mostrando pra vocês gente Tô muito feliz E quando ela Der mais broto Eu vou tá dando um de volta pra patroa da minha esposa Né Nada mais justo Deixa eu colocá-la de volta aqui No cantinho dela Tem um outro bubo também aqui Que eu ganhei da minha prima Esses dois aqui ó Já deu broto também Tava só o bubo ó Olha que brotão bonito Saiu aqui ó Também deve ter umas duas semanas que eu Plantei ele De duas a três semanas Que isso daqui já tá um pouco maior né Tá assim gente Minha orquídea tá só respondendo Com resultados positivos Olha essa daqui que bonito ó Dendobre o nobre amarela Tem essa dendobre o nobre rosinha também ó Bem bonito né gente Maravilhosas Essa minha catleia Ela dá um cheiro maravilhoso Muito linda Ela veio no vaso Ela veio no vaso Eu plantei nesse tronquinho aqui Ficou lindo também né gente Tem essa catleia aqui ó Que é a que eu tinha colocado no cachepô lá Meu primeiro cachepô E eu vi que ela não tava indo tão bem assim Eu coloquei nesse tronco aqui E agora a folha dela começou a se desenvolver Como vocês lembram Ela tava sem raiz Só uma pontinha de raiz só E agora ela começou a soltar mais raiz Tá pequena ainda as raiz dela Mas já tem bastante Eu deixo bem úmido Olha lá Dá pra vocês ver ali ó As pontinhas verdes ali ó Duas aparecendo Por baixo dela tem mais Mas eu não vou ficar mexendo Que é pra não ficar Estressando ela né gente Mas ela tá aí Tá reagindo também Com resultados positivos E Eu fico muito feliz De ver que elas estão gostando É isso aí gente Feliz da vida mesmo Coloquei essa bacia de água aqui Pra tá hidratando ela Tô olhando todo dia Pra ver se não tem dengue Eu troco Olha a vanda que eu ganhei da minha mãe Ganhei ela nesse fim de semana Que passou agora Ela veio só com um araminho só Eu peguei e coloquei ela no tronco Minhas falenopes Que não para de dar flor Já é a segunda florada dela Faz tempo né gente Vocês estão vendo direto ela aí Ancidium Simbidium Outra falenopsis bonita Branca Mais falenopsis Eu amo falenopsis Gente Isso aqui só tá com a haste Eu não corto a haste Que é pra ver se Vai dar mais flor O broto O broto E é isso aí gente Só queria estar mostrando pra vocês aí Mostrando um pouquinho do meu orquidário também Aproveitar aqui Eu vou mostrar um pouco da bagunça aqui Que eu falei pra vocês não repararem Eu tava Fazendo uma arte Aqui ó Só cataceto Marreto do ontem Fiz broto Dividi os broto Quer dizer fiz broto Aqui ó Aqui eu tirei um brotinho Coloquei aqui Aqui a outra Aqui é pra elas Aumentar Aqui já é outro Aqui não né Aqui já tá normal Aqui já é outro broto Que eu coloquei Aqui tá crescendo outro broto Aqui tem logo três de uma vez Essa daqui grandona Tem um broto aqui embaixo Aqui não vai nem dar pra mostrar direito Também não vou ficar mexendo muito Mas é isso aí gente Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo lá De ter visto aquele brotinho lá Que reagiu mesmo Deixa aquele like pra ajudar E se inscreva no meu canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus